Deus está aqui, Deus está aí. Estamos começando mais o Maga 11, estamos em guerra espiritual, estratégias vencedoras. Você é bem-vinda, bem-vindo! Graças a Ti, Senhor, por este momento tão especial. Obrigado, meu Pai, por todos aqueles que estão aqui junto comigo, aqueles que estão acompanhando o Maga 11, aqueles, Senhor, que estão, quem sabe, atravessando um momento difícil na vida. Venha fortalecê-los, dê-nos, Senhor, hoje, dê-nos uma palavra forte, viva, uma palavra de esperança. Aqui nós estamos, Senhor, elaborando estratégias por meio da Tua palavra para vencermos a guerra, a guerra espiritual. Obrigado, Senhor, por este momento. Olha que coisa boa estarmos aqui, orando, começando mais o Maga 11. Obrigado a você que já colocou o nome aqui na listagem que busca um reavivamento. Obrigado a Maila Venâncio, em Taubaté, São Paulo. Muito obrigado. Edésio de Melo, em Eldorado, São Paulo. Deus abençoe a Ana Maria Lourenço, Zacarias e em Budas Artes, lá em São Paulo. Né, Ana? Obrigado por ter colocado o seu nome aqui na listagem que busca um reavivamento. Olha, nós estamos em guerra, é guerra espiritual, né? Essa é a verdade. Estamos travando uma guerra e nós precisamos de estratégias. Estratégias, não pode faltar nada. Temos que ter o subsídio para estarmos nesta guerra e vencendo a batalha, vencendo. Segunda Coríntios 10, versos 4 e 5. Vamos abrir a palavra aqui, em Segunda Coríntios 10, versos 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Observe que coisa tremenda esta palavra. Se você está anotando, anote aí, ó, Travando a Guerra. Esse é o título do episódio de hoje. Travando a Guerra. É batalha mesmo. Aí alguém tem coragem de dizer, não, a Bíblia não fala sobre guerra espiritual. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, ó? As armas com as quais lutamos não são humanas. Isso está na Bíblia. Não é invenção do Edson Bruno, não. Ao contrário, as nossas armas, isto aqui, ó, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso está em Segunda Coríntios 10, versos 4 e 5. Observe outra vez o verso 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pensamento. O nosso maior inimigo é nosso pensamento. Você sabia disso? É verdade. Paulo está dizendo, eu levo cativo o meu pensamento. É? Eu vou abrir novamente aqui, gente, porque é incrível. Eu levo cativo o meu pensamento para torná-lo obediente a Cristo? Paulo já sabia que o inimigo estava sempre tentando derrubá-lo através dos pensamentos. É isso mesmo. São esses pensamentos não controlados que levam uma raiva, que levam a ira. Então eu diria assim, ó, a raiva e a ira dos outros muitas vezes são usadas por Satanás para nos atingir, porque você já aprendeu a controlar a sua raiva. Eu assumo que sim. Já aprendeu a controlar sua raiva, sua ira? Já, né? Não é mesmo? Eu creio que sim. Então muitas vezes a raiva dos outros, a raiva dos outros, esta raiva é usada por Satanás para nos incomodar, para nos atingir. Mas aí entra isso que Paulo está dizendo aqui, esse reconhecimento de que há uma força extraordinária em nós para travar a guerra. Orando com ousadia e fé, nós mudamos o ambiente. É isso que Paulo está dizendo aqui. Anote aí, orando com fé e ousadia, nós mudamos o ambiente. O ambiente se transforma. O ambiente raivoso se transforma. Verdade. Verdade. Quando você ora com ousadia, quando você trava uma guerra. E às vezes é algo urgente, né? Já percebeu? Às vezes é algo urgente. Eu lembro, não vou dizer o país, mas eu estava na fila de alfândega de um país no sudeste asiático, tá? Lá na Ásia. E na fila da alfândega, logo que cheguei no aeroporto, né? Depois de 30 horas de viagem, você já chega exausto, né? Já chega exausto. E eu estava ali na fila, na alfândega, e alguém direcionou para aquele guichê, onde estava um atendente muito raivoso. E foi chegando a minha vez, e ele falava aos bragos, aos gritos. E eu pensei, o que vai acontecer aqui? É o momento em que a gente precisa mostrar o passaporte, dizer o que vai fazer, não é mesmo? E num desses países aí, não é brincadeira. E aí estava chegando a minha vez, e eu comecei a travar uma guerra. Senhor, muda esse ambiente raivoso. Porque os outros guichês, eu não podia escolher, entendem? Eu fui direcionado por um guarda, um segurança, eu fui direcionado para aquele guichê, o guichê do raivoso. Os outros não estavam raivosos, mas aquele ali estava raivoso, tudo ele fazia batendo. Pegava o passaporte dos outros e batia, batia a caneta, batia tudo, e gritava. Eu comecei uma guerra. Muda esse ambiente, senhor. Muda esse ambiente. Agora eu já estava ali, só tinha mais um ali na minha frente, e o raivoso continuava atendendo ali na alfândega, ali, pegando os documentos. O que você vai fazer? E eu pensei, eu vou mesmo travar a guerra forte agora, aqui atrás, deste último, e eu orei, senhor, muda este ambiente, muda este ambiente. E a pessoa que estava ali, ele acendeu uma luz vermelha, tinha uma luz vermelha, e veio um guarda e levou aquela pessoa que estava na minha frente, porque ele queria mais explicações ainda do que aquela pessoa que estava à minha frente iria fazer no país. E ele acendeu aquela luz vermelha e chamou os seguranças e chegou a minha vez. Quando chegou a minha vez, eu já fui logo dando bom dia e dei o meu documento. Quando dei o meu documento, eu já percebi que estava diferente, diferente. ele abriu, oh, Brasil, Brasil, e já mencionou nomes de jogadores de futebol. E eu disse, sim, Pelé, Brasil. Ele mencionou, Brasil, 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 que vem fazer aqui? Reuniões importantes de transformação de mundo. Eu iria participar do Transform World. Transforme o mundo. Transformação de mundo. Mas o que é isso? Transformar o mundo. Eu disse, é, transformar a pobreza, trazer riqueza, pensamento bom, é, a educação, ajudar a educação do país, de vocês. Oh, ok, ok. Assinou, carimbão, está aqui o seu passaporte. Mudou o ambiente. Você sabe, nós temos esta graça de mudar ambientes. É, claro, desde que entendamos isso, verdadeiramente a gente bata o pé e haja com ousadia. A oração ousada. Olha, eu até gostaria que você anotasse isso aqui, porque é muito importante. Nós liberamos a paz de Deus em meio a situações desgastantes de falta de paz. Anote, anote e leia isso aqui. Nós liberamos a paz de Deus em meio a situações desgastantes de falta de paz. Não é verdade? Que maravilhoso, né? É maravilhoso, gente. Eu lembro, eu estava lá em Manaus. Fazia logo bem quando cheguei em Manaus, lá para trabalhar na Rede Boas Novas, ajudar a formar a programação e tal. E eu fui colocado para fazer um programa lá de madrugada antes de fechar o canal. Naquela época fechava o canal, encerrou a programação até amanhã. Hoje em dia não tem mais isso. Mas fechava o canal de televisão, né? E eu fazia um programinha lá antes de fechar o canal, sabe? É, Boa Noite Deus se chamava. Boa Noite Deus. E eu ia lá fazer para fechar o canal. Isso, de madrugada. E, gente, aquilo foi tão incrível. Eu, de início, pensei, olha só, eu vou fazer um programa chamado Boa Noite Deus para fechar o canal. Mas o resultado foi tão tremendo. Porque as pessoas começavam a dizer, eu sinto uma paz tão grande quando você fala. Uma paz tão grande. Um dia me lembro, fui a uma loja lá e a dona da loja vinha falar comigo. Ah, mas que bom. Aquele programa que você faz lá, ele é bem curtinho, né? Interessante, se chama Boa Noite Deus. Mas ele é tão bom, é tão bom. O que vocês estão precisando lá na TV? Precisam de alguma ajuda, alguma coisa? É claro que precisamos, claro. Sabe, esta paz maravilhosa de Deus invadiu aquela alma que ela queria ajudar, fazer alguma coisa. Porque a paz de Deus é maravilhosa. E nós liberamos esta paz. A gente muda o ambiente de guerra, física, raiva. Você já viu como as pessoas estão com raiva hoje em dia? Parece que há mais raiva, né? É verdade. Deus quer usar você para mudar situações por aí. Eu até anotei aqui que o inimigo usa outras pessoas para nos atacar, mas muitas vezes ele coloca mentiras e pensamentos ímpios na nossa mente para nos atormentar. É por isso, gente, que o apóstolo Paulo falou de uma forma tão clara aqui. Olha só, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você sabe, o inimigo usa situações, outras pessoas para nos abater, para trazer tristeza para a nossa alma, mas muitas vezes o nosso maior inimigo é a nossa mente. São nossos pensamentos. Você sabia disso? É verdade. Quantas pessoas às vezes mandam mensagens aqui? Pastor Edson Bruno, meus pensamentos. Eu penso coisas terríveis, Pastor Edson Bruno, me ajuda. É. Então eu coloco esta linha aqui, esta linha de pensamento. A gente precisa arrancar esses pensamentos e dizer eu trago esses pensamentos agora e os estou subjugando em Cristo e você vai vencer. Não deixe esses pensamentos atormentarem você. Uma outra coisa importante. Existem sussurros demoníacos. Sussurros demoníacos para atrapalhar a nossa vida, sabiam? Atrapalhar o nosso relacionamento com os outros. Você precisa aprender a discernir quando um sussurro está vindo do inferno. Muitas vezes está tudo bem. Você levantou na segunda-feira para ir trabalhar. Você foi trabalhar na segunda-feira, uma nova semana. Parece que está tudo bem. Quando você chega no trabalho, vem um sussurro do inferno. Alguém chega e diz, você sabia que o gerente é mim, 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 mim? Isso é sussurro do inferno para atrapalhar você. Você sabia que o gerente não gosta muito de você? É, eu também. São sussurros. Sussurros do diabo que nós precisamos exterminá-los em nome de Jesus, porque isso atrapalha a sua vida. Então, a estratégia da guerra, a estratégia vencedora é essa. Paulo está dizendo aqui, eu trago cativos pensamentos porque eles precisam ser pensamentos do bem, pensamentos vitoriosos. E muitas vezes nós sussurramos para nós mesmos, derrota. Como assim, Edson Bruno? É verdade. Quando você diz, eu estou acabado. Eu não consigo fazer nada. Isso não é para mim, não. Eu não consigo. Isso são sussurros que estão surgindo na sua própria mente para diminuir você. Você é forte em Jesus. Você já esqueceu? Tudo posso naquele que me fortalece. Então, não se deixe abater. Não deixe sussurros demoníacos atrapalhar o seu relacionamento com as outras pessoas. E você mesmo, seus pensamentos sussurrados para atrapalhar a sua vida. Então, não se deixe levar por comentários que a sua mente faz sobre você mesmo. Eu sou muito feio, sou muito feia, não é? Sou muito magrinho, muito magrinha, muito gordinha, muito gordinho. Não deixe essas coisas atrapalharem a sua caminhada, abaterem você. Você é mordomo dos seus pensamentos. Deus colocou você como mordomo da sua mente. Então, tenha um direcionamento. Isso encare a vida, encare as coisas. Muitas das nossas batalhas no dia a dia começam na nossa mente. É verdade. Anote aí, ó. Muitas de nossas batalhas diárias ocorrem onde? Na nossa mente. Muitas das nossas batalhas diárias ocorrem na nossa mente e precisamos aprender a controlar. Precisamos autoridade sobre nossos pensamentos. Anotou? Anote aí, ó. Eu preciso ter autoridade sobre meus pensamentos. Anote. Eu preciso ter autoridade sobre meus pensamentos. Tenha autoridade sobre seus pensamentos. Isso. Diga para você mesmo. Eu não quero saber disto. e siga em frente. E siga em frente. Vá em frente. Que maravilha. Vá em frente. Em nome de Jesus, você vai vencer a batalha. Que coisa linda, né? Podermos estar assim, fortes, na presença do Senhor. Travando a guerra. Que Deus lhe fortaleça cada vez mais. Ah, que o Senhor faça de você alguém mais que vencedor, a mais que vencedor. Muito obrigado, meu Pai, por este momento maravilhoso aqui que nós tivemos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra tão viva. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Eu te agradeço porque nós estamos entendendo que somos mordomos da nossa mente. Ajude-nos, Senhor, a controlarmos os nossos pensamentos. Dá-nos autoridade sobre nossos pensamentos. Sim, Senhor, queremos autoridade sobre os nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por Tua bondade tão preciosa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus lhe abençoe grandemente. Visite o site encontrocomapalavra.com É um estudo da Bíblia gratuitamente aí para você. Então entre lá, ó. encontrocomapalavra.com Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri